Hey! Fala, pessoal! Ingrid aqui. Hoje vocês estão vendo aí um monte de gente aqui comigo. Dê um oi aí, galera! Hello! Então, aqui, como vocês estão vendo, aqui embaixo tem a minha irmã. Aqui do lado nós temos Amanda Ventura e aqui embaixo temos Rebeca Ventura, minhas amigas. E hoje a gente vai fazer um tipo de vídeo diferente. Era pra ser uma live, mas o meu Instagram tá dando bug. Então, aqui estamos fazendo essa chamada e elas vão estar compartilhando um pouquinho da experiência delas com o inglês, da história delas com o inglês. Cada uma tem um nível, tem uma história com o inglês. Então, eu espero que o que elas vão falar aqui possa ajudar vocês. Então, bora começar. A gente vai começar... Ah, vai ser um estilo bate-papo. Então, assim, imagina que você tá conversando com a gente pessoalmente, tá certo? Então, quem é que vai querer começar falando aí? Eu imagino que ninguém vai querer começar. Yasmin, você vai começar, já que você já tem mais facilidade com isso. Eu quero que você fale um pouquinho da sua história com o inglês. Tá bom. Desde muito tempo, eu sempre gostei do inglês. Desde o colégio, eu gostava do inglês. Lá do inglês do colégio mesmo. E a gente morava em Maceió. Depois que a gente morou em Maceió, a gente veio pra Arapiraca. E aqui em Arapiraca, a gente desenvolveu um pouco mais nosso inglês no colégio. Mas aí, depois, a gente quis ir pra um curso presencial. Aqui em Arapiraca, a gente começou a fazer curso presencial de inglês. E tá aqui até hoje, aprendendo todos os dias, né? É, mas aí você continua fazendo esse curso presencial? Não, não continuei. Porque tava um pouco cansativo pra mim. Mas aí, eu não continuei, mas eu aprendo, assim, onde é que dá, né? Gratuitamente também. Ótimo. Amanda, e agora você? Conta aí um pouquinho. Gratuitamente é o melhor, né? Bom, eu sou meio... Eu sou meio iniciante, né? Ainda no inglês, tô começando. Mas, assim, a pessoa que é jovem, né? Que nasceu na época que a gente, na cultura que a gente tá inserido, acho que é impossível ela não ter uma noção de inglês. Porque se você tem rede social, Netflix ou essas coisas, você... O inglês faz parte da sua vida, né? Eu tive a experiência de fazer algumas aulas de francês. E aí, eu vi o que era aprender do zero, coisas que você nunca tinha ouvido na vida. E o inglês, não. Se você é jovem, assim, né? Se você tem acesso à internet, você não começa do zero. Porque você tem uma noção das coisas. Mas eu fiquei naquela, né? Aí, eu... Só um detalhe, né? A gente vai conversando no decorrer do dia. Mas, assim, a minha sensação é que mesmo sendo iniciante, com o inglês não tem como ser do zero. Porque você... O seu dia a dia... Sempre tá cercado, né? Sempre tá cercado. Isso mesmo. Verdade. E você aí, Rebeca? Conta um pouquinho da sua história. Gente, tô com problemas aqui com o meu suporte. O triperão está... Os aparatos... Tem que comportar isso, né? Tem sim. Vou dar aquela editada. Gente, tá caindo aqui o negócio. Ah, deixa eu mostrar como tá o meu suportinho lá. Peraí, deixa eu tentar... Gente, e o meu fone que caiu logo quando eu ia falar. Eu fiquei, meu Deus do céu, que mico. Então, mudamos de posição aqui. Rebeca, fala aí um pouquinho. Peraí que tá caindo. Problemas técnicos resolvidos. Rebeca, fala aí um pouquinho da sua história com o inglês. Bom, minha história com o inglês... Eu comecei a estudar inglês no colégio mesmo. E eu lembro que tinha a opção de você escolher entre inglês e espanhol. Aí eu escolhi o inglês porque... Sei lá, nunca tive muito interesse não pelo espanhol, mas eu escolhi o inglês. E eu lembro que eu tive um professor muito bom. E ele usava umas didáticas, umas técnicas com a gente que ajudava bastante, né? E eu tinha também amigas que tinham também esse interesse por inglês. Então, tudo isso acabou contribuindo pra que eu tivesse mais interesse de estudar o inglês. Show, show. Amanda e Rebeca, vocês fizeram algum tipo de curso por algum tempo? Ou só fiz o inglês da escola? Eu só fiz o inglês da escola mesmo. Nunca fiz um curso de inglês, não. Eu estudei o inglês na escola, mas eu também fiz um curso rápido quando eu tava na faculdade. Tinha um curso de inglês lá que eles disponibilizavam com alunos que já tinham feito intercâmbio. Então, eu tive a oportunidade de passar um tempo fazendo esse cursinho. Um curso básico, né? Mas foi bom, porque durante esse período eu consegui desenvolver muito a questão de vocabulário. Assim, né? De aprender palavras novas. Aí, pra mim, foi válido. Foi bom. Massa, massa. Agora, bora pra parte das dificuldades. Quais dificuldades vocês encontraram ou ainda encontram? Yasmin? Menina, até hoje, a parte da gramática. Meu Deus, a parte da gramática, pra mim, é a parte mais difícil. Principalmente a parte do passado. Meu Deus, pra mim, o passado é a parte mais difícil que eu tenho. É muito difícil, porque pra gente não é só, tipo, o ado e não sei mais o quê, né? Mas nem que eles têm um heavy, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O was, o didi, o heavy, o heavy, a fé, é muita coisa. E ainda tem o contínuo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não faço nem ideia o que é isso. Mas é tanta coisa, assim, no passado, que eu me doi todinha. E essa é a minha maior dificuldade. Principalmente a gramática no passado. Beleza. Agora, Amanda. Eu acho que a minha maior dificuldade foi o jeito que me passaram o inglês. Porque eu não tive, no meu período escolar, que eu também precisava escolher entre inglês e espanhol, a maioria dos meus professores não foram, assim, bons professores. Então, pra mim, o que é inglês? Era você decorar um bocado de regra. O verbo to be, todo semestre, tinha esse assunto. Foi a única coisa que eu aprendi mesmo, foi isso. Mas era uma lista de regras que você tinha que ficar decorando. Sempre era isso. Regras, regras que você tinha que decorar. Então, eu criei essa ideia de que seria impossível aprender inglês. Ou então, assim, eu levaria 10 anos pra estudar inglês, aprender, sabe? E quando eu comecei a acompanhar o teu canal no Instagram, né? O teu perfil no Instagram. Aí eu fui vendo que era possível você aprender de outras formas. Com música, com filmes. Porque eu pensava assim, não, se eu for estudar inglês, eu vou ter que parar, pegar um caderno, escrever uma lista de coisas. E eu percebi que não, poderia ser... Eu poderia aproveitar o meu tempo pra assistir uma série em inglês. Uma coisa que eu gosto. E eu fui tirando a imagem que eu tinha do que era aprender inglês. Eu acho que pra mim a maior dificuldade foi a visão que foi construída quando eu era criança. E eu tive que mudar tudo isso. E quando eu mudei, eu consegui aprender em poucos meses, né? Desde o tempo que eu comecei a me dedicar mais. Consegui aprender o que eu passei. Quantos anos a gente passa na escola? 10, sei lá quantos mais, né? Esse tempo único que eu passei na escola que eu não tinha aprendido. Porque se você for parar pra pensar, você tem que sair da escola. Você passa quantos anos, minha gente? Eu não sei. Mas mais de 10 anos a gente passa na escola. E você não aprender, velho. O básico de inglês... É verdade. É sério, né? E eu tive que... Quando eu conheci as coisas que você postava, acompanhando e tal, eu comecei a mudar a minha mentalidade. E tem sido muito mais rápido e fácil aprender inglês. Massa, massa. E aí você, Rebeca? Hoje, assim, a minha maior dificuldade com o inglês, que eu percebo, é no speaking. As outras partes eu até desenrolo, mais ou menos, né? Mas o speaking, pra mim, hoje, é a minha maior dificuldade. Porque, assim, na escola, a gente não desenvolve muito esse lado, né? Pelo menos nas escolas que eu estudei, né? A gente tem mais a questão da leitura, da gramática, mas o speaking fica meio... De lado. Não é muito praticado, né? Não é muito praticado. Então, assim, eu tive bons professores que me acompanharam desse lado. E, assim, eu aprendi muito na escola, aproveitei muito o período da escola e aprendi. Mas a questão do speaking não foi muito praticada. Então, hoje, a minha maior dificuldade e também de não ter, assim, experiência de, sei lá, de estar conversando, de estar praticando. Inclusive, eu até ganhei o sorteio, né? E tive a oportunidade de praticar com você durante aquele... Foi um mês, né? Um mês. Foi um mês. Então, durante esse período, eu já percebi, assim, que eu já tive mais facilidade pra pronunciar umas palavras, que antes eu ficava meio travado. Então, foi essa experiência de um mês que eu tive com aulas, tendo aulas com você, foi a experiência, assim, acho que mais profunda de speaking que eu tive na vida, né? E que eu pude aproveitar mais. Mas, hoje, eu percebo que essa é a maior dificuldade que eu tenho. E também, como a Yasmin falou, de empregar os verbos no passado, né? Que durante as nossas aulas, eu sempre ficava na dúvida. Eu escutava várias vezes, mas na hora de falar, eu tinha essa dificuldade de conectar o que eu aprendi, o que eu sei e colocar na fala. Eu acho também que isso é uma questão que, na hora que você tá falando, às vezes, você até sabe da palavra. Mas, na hora que você vai falar, pelo menos em mim, dá um branco. Eu esqueço. Depois, eu lembro qual era a palavra, né? E acho que é uma dificuldade isso também. É, é cruel, é cruel. Quer falar, é, Amanda? Quero. Esse negócio do speaking que a Rebega falou me lembrou outra dificuldade que a gente também enfrenta, que é quando você vai conversar com seus amigos, né? Eles ficam rindo da sua cara, porque é claro que você vai falar as coisas com sotaque muito forte ou, então, as coisas muito erradas. Então, eu tinha um traumazinho de falar e todo mundo ri da minha cara, né? Que tava, assim, perto ouvindo. E eu também tive e ganhei um sorteio com... Todo mundo aqui já teve em aula de speaking comigo, né? Eu poderia perfeitamente pra todo mundo falar inglês aqui. É, mas, assim, pra mim foi muito diferente, porque foi a primeira vez que eu tive uma conversa longa e alguém não riu de mim. Tava ouvindo, porque é a diferença de você... Eu acho muito importante. Pronto, eu prefiro mais esse estilo de aula do que ir pra um cursinho. Porque você, quando você fica com um profissional, é diferente, né? Tipo, ele não vai rir da sua cara, ele vai ajudar você. É diferente quando você conversa com seus amigos, que qualquer rinho, né? Já é um motivo de mangação. Isso acaba prendendo você um pouco. Sim, é verdade, é verdade. E aí, a próxima pergunta era justamente essa, a questão do speaking. E vocês falaram dessa dificuldade do speaking, mas em relação às dificuldades no geral, o que é que vocês fazem pra poder enfrentar essa dificuldade? Qual é a solução que vocês encontraram? No caso da Yasmin, em relação ao passado, o que é que você faz pra poder melhorar essa área? Eu tento lembrar, assim, o que eu aprendi no curso presencial, porque foi lá onde a pessoa... Porque lá é muito mais gramática do que tudo, né? E lá, tipo, eu fiquei tentando lembrar, eu fico tentando lembrar, na verdade, tudo o que eu aprendi lá e, tipo, peraí, aí eu paro e penso. Eu tenho que usar como agora? Porque, por exemplo, você foi no passado, quem tá acontecendo... Um negócio que aconteceu no passado, mas ainda tá hoje. O que é que eu vou usar? Eu paro, eu penso, eu tento lembrar certinho, eu falo. Aí, quando eu tô na dúvida, aí eu vou e pergunto pra você, tá certo ou não tá? Porque tem irmã... É gratuito, né? Tudo gratuito aqui em casa, então... Aí eu pergunto se tá certo ou se não tá. Aí você fala, não, se não tá certo. Aí eu vou e tento lembrar, nas próximas vezes, a forma certa de falar e eu vou, assim, na cabeça tentando lembrar mesmo, né? Então, resumindo, você fica praticando, fica usando, fica falando. Pessoalmente, eu fico ensinando, assim, sozinha no meu quarto algumas coisas. Tipo, sozinha aqui, sabe? Tipo, eu sou a estrela do meu próprio filme aqui. Aí eu fico fazendo tudo sozinha aqui. Quem nunca, quem nunca? E você, Amanda, nessas dificuldades que você encontra ou encontrou, o que foi que você fez ou faz pra poder tá melhorando? Bom, as dificuldades que eu encontrei, a que eu falei, né, de ter sido passada pra mim, que era tudo uma regra e que seria chato, que ia ter que parar um momento pra ficar escrevendo as regras no caderno. E o que eu fiz pra enfrentar essa dificuldade foi pegar as dicas, né, e começar a fazer isso de uma forma mais leve. Por exemplo, eu boto aqueles vlogzinhos daquelas meninas que mostram como foi o dia, ou então como fazer uma festa no fim de semana, que é aqueles bacharó que a gente gosta, né, mas, tipo, eu tô vendo tudo em inglês. Aí eu sempre fico medindo, por exemplo, eu não consigo entender 100%, se eu postei um filme ou uma série, eu não consigo entender 100% do que tá sendo dito. Mas, por exemplo, uns 20, 30, 40%, quando muito 40% é meu limite, assim, eu entendo, sabe? E eu fico muito feliz com o progresso. E tudo isso tem me ajudado ouvindo música, me ajuda muito na pronúncia, que tem palavras que eu sei dizer, porque eu ouvi na música, como era. Filmes, séries, isso tem me ajudado muito. É o jeito que eu tô mais aprendendo, então foi como eu lidei com a dificuldade, né? Massa, massa. E você, Rebeca? Bom, eu... Eu procuro, assim, sempre estar, quando eu tenho a oportunidade de assistir alguma coisa em inglês, né, com áudio de inglês, e eu fico tentando identificar as palavras. Fico tentando ver palavras que eu já conheço e a pronúncia da palavra. E, assim, gosto também de escutar música, eu acho que isso ajuda muito. Foi uma das técnicas que eu acho que foi que me ajudou bastante a desenvolver a questão do vocabulário, de palavras, foi a questão da música. Porque o professor que eu tinha, eu lembro que ele imprimia pra gente as letras da música e deixava algumas palavras faltando. Espaços, aham. Isso, espaços. Aí a gente escutava a letra, né, escutava e tentava identificar qual era a palavra que tava faltando e encaixava ali naquele espaço. Então, pra mim, eu acho que isso despertou muito essa questão de estar atenta ao que tá ouvindo. E, geralmente, eu escuto, assim, frases mais curtas, né? Às vezes eu assisto um episódio, mas a gente não entende tudo. Mas, de repente, quando você para pra prestar bem atenção no que tá sendo dito, você consegue identificar frases que estão sendo ditas, né? O sentido que eles estão falando. E daí você percebe que o que eles falam, geralmente, tá um pouco diferente do que tem na legenda. E eu acho isso interessante. Você consegue ir comparando, né? E isso ajuda. Pra mim, isso ajuda bastante. Eu tenho observado. Hoje mesmo, hoje, atualmente, né, que eu quero dizer, eu tenho feito mais isso. É assistido uma série, um filme em inglês. E ir percebendo o que tá sendo dito, o vocabulário, as palavras. É isso que eu tenho feito mais, ultimamente. Sim, sim. É muito bom isso aí. Eu amo muito fazer isso. A pessoa vai fazendo essa identificação. Só porque eu falei que o Zoom não estava cortando a minha reunião, ele apareceu aqui a notificação que está cortando. Então, pra finalizar a nossa chamada, porque nós só temos 4 minutos, estou chocada. Algumas dicas que vocês podem dar pro pessoal. No geral, de dicas pra... Enfim, Yasmin, qual dica você pode dar aí pra galera? Assim, é que não desista, né? Mesmo assim, é parecendo difícil de que, tipo, Ah, eu não consigo fazer isso, não consigo lembrar. Mas não desista, mesmo com a sua dificuldade, seu grado de dificuldade. O importante é você não desistir. Você só vai acertar quando você, tipo, errar várias vezes. Depois de errar várias vezes, você vai acertar. Depois que você acertar uma vez, duas, você não vai errar mais. Mas tem aquele caminho que você errou, né? Mas o importante é você não desistir. Então, não desista, né? Isso mesmo, palavras de salvação. Amanda, qual dica aí você pode dar pro pessoal? A dica que eu dou é que vocês podem aproveitar estudando com aquilo que vocês gostam. Se for música, por exemplo, eu gosto muito de karaokê. Quando eu tô com minhas amigas, eu gosto de ficar cantando as músicas, né? Em inglês. E isso tem me ajudado muito. Eu tô brincando, tô fazendo uma coisa que eu gosto, mas tô aprendendo. Então, aprendam com coisas que vocês gostam, porque você sempre vai estar querendo fazer aquilo. Isso mesmo. E você, Rebeca, ia falar, Amanda, de novo. Bom, eu lembrei de uma coisa também que me ajudou bastante, foi estar ouvindo palestras, ministrações em inglês. Então, eu escolhi uma pessoa que foi até uma indicação, que é o pastor Joel Woschkin. Eu gosto muito das ministrações dele, porque ele tem uma fala bem clara e é fácil de entender. Então, eu escutei bastante. Teve um período que eu sempre escutava. E eu assistia tudo em inglês, sem legenda, sem nada. E eu conseguia identificar o que ele tava falando. Então, pra mim, ajudou bastante, né? Se você não gosta desse tema de, digamos assim, religioso, né? Você pode procurar um tema do seu interesse. Pra mim, isso ajudou bastante, porque ele tem um vocabulário muito bom. A forma dele falar é bem fácil de entender. E isso me ajudou também, né? Então, fica aí uma dica, né? Pra quem quiser aproveitar desse... Assistir palestras. E a questão da música também. Faça uma questão da música, que me ajudou bastante. Você pega a música, tenta identificar as palavras que estão lá. E eu acho que isso ajuda bastante pra desenvolver essa parte. Principalmente pra quem tá iniciando. É. Esse exercício aí que a Rebeca falou da música, Inclusive, eu fiz e tem disponível pra vocês pegarem, pessoal, Lá no meu canal Telegram de materiais gratuitos. Então, se vocês querem pegar esse tipo de exercício lá, Tem outros materiais também. O link pra acesso tá lá na descrição do vídeo. Então, temos dois minutinhos ainda. Algumas considerações finais? Alguma coisinha que vocês querem falar? Hum... Não! Não! Ah, eu quero falar. Eu quero falar também que, assim, as aulas que eu tive, né? Eu recomendo demais as aulas que eu tive com você. Porque, assim, me ajudou muito, muito, muito. Porque a sua forma de ensinar é bem prática, é simples. E você não fica mandando da pessoa também, né? É, gente. Ela não viu. Você pode... Isso ajuda bastante. É, isso ajuda bastante. Às vezes você fala bem enrolado. Nem você entendeu o que disse, mas ela entende. Você disse uma frase. Você não sabe o que você disse, mas ela sabe. Já fico imaginando o que você vai dizer. É, e você tenta encontrar uma forma que ajude tanto... Uma forma que, sei lá, quando a gente tava tendo as aulas, a gente tentou encontrar assuntos que fossem do nosso interesse. Isso. E aquilo acabou ajudando a gente a desenvolver uma conversa. E facilitou, né? Então, a pessoa tem que saber ensinar. E eu acho que essa sua parte que você desenvolve é muito boa. Que me ajudou bastante, né? Que pra quem nunca tinha falado, assim, conversado em inglês, eu até acho que nossas aulas foram bem proveitosas. Então, a didática que você usa é muito boa. Então, me ajudou bastante. Então, fica aí também a dica, né? Pra quem quiser aprender o inglês, né? Já pode falar com a teacher, porque ela é muito eficiente no que ela faz. Me ajudou. Grata. Thank you. Então, a gente nem tá mais aparecendo aqui o tempo. Então, já vamos sinalizar. Tô gaslando o tempo todo. Então, pessoal, se vocês quiserem ter acesso aos outros materiais gratuitos que eu ofereço pra vocês, vai lá na descrição do vídeo que vocês vão ter o acesso. Então, por hoje, espero que vocês possam ter aproveitado. Pegue essas dicas, coloque em prática e vamos aí melhorar o nosso inglês. See you next time. Bye, bye.